Vocês também tem na vida uma pessoa que chegou em um grau de foda-se na intimidade? E essa pessoa nunca vai se afastar de você independentemente do que ela ou você faça? É sincera barra grossa o suficiente pra olhar no fundo dos seus olhos e dizer Seu merda, me manda um nude do teu pé Pois é, eu sou essa pessoa